Música Vou-me embora pra Jacupiranga Pra saudade não alimentar Eu moinho, recaminho reta E na volta quero me encontrar Moinho de vento, o vento de moinho Soprando no meu cantar A primeira hora, o amor primeiro Verdadeiro repisar Vou-me embora nesse descaminho Aprendendo a não respirar E a estrada que me trouxe longe Me dá forças pra lhe retomar Descobrir a prajacupiranga No vermelho do meu sangue Antes que o medo me assombre Antes que a morte venha me buscar Vou-me embora Vou-me embora pra Jacupiranga Pra saudade não alimentar Re moinho, recaminho reta Re moinho, recaminho reta Re moinho, recaminho reta E a estrada que me trouxe longe Me dá forças pra lhe retomar Descobrir a prajacupiranga Descobrir a prajacupiranga Aplausos Aplausos Aplausos